Olha como é que ficou bacana o revestimento que tá direto de borrachas. Você vai ter uma porta aí. Ah, o que eu posso fazer? Olha que legal que fica diferente, já muda aquela parede sem graça. Aí você fala, ah, e o acabamento? Dá pra fazer? É isso mesmo. Então com a serrinha tico-tico ou com o estilete você consegue cortar e fazer a adaptação aí do seu ambiente. Aqui, ó. De forma fácil, prático e sem muito trabalho, né? Isso é muito bom. Porque trabalho a gente não pode ter. Com certeza. Você mesmo pode fazer a instalação. É isso mesmo. Mulher que tá assistindo a gente aí do outro lado, você pode. Você pode mudar em torno de duas horas. É como piscar de olhos, gente. São 11 modelos pra você escolher. São diversas cores e lógico, tem promoção. Com certeza. Estamos no site directborrachas.net.br. Lá tem um cupom de desconto. Escreve Gazeta e já tem o seu desconto garantido. Ó, a peça, preço? Apenas R$ 8,00, gente. É inacreditável já com a dupla face. Continua. Qualquer lugar do Brasil você pode comprar, tá? Ó, endereço de vocês aqui. Rua Fernando Falcão, número 1111, 12º andar. 94011... 8924. É isso aí. É isso aí.